Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero dar o significado de sonhar com chinelo quebrado. Também eu vou dar o significado de sonhar com chinelo branco. Também eu vou dar o significado de sonhar com chinelo velho. Você já teve alguns desses tipos de sonhos e não sabe o significado? Então assista esse vídeo até o fim e você vai ficar sabendo. Você sabia que nos tempos passados Deus falava através dos sonhos com mulheres e homens de Deus? E você sabia que nos dias atuais Deus continua falando conosco através dos sonhos? Porém, quantas pessoas que têm, que têm os seus sonhos, mas não sabem as interpretações dos seus sonhos? Mas não se preocupe, porque esse canal está aqui para dar a você as interpretações dos seus sonhos. Vamos lá, sem perca de tempo. Bom, sonhar com chinelo quebrado ou arrebentado, esse sonho não é bom. Esse sonho significa que você terá problemas interpessoais, ou seja, você vai ter problemas, e isso se já não está tendo. Você vai ter problemas, tanto na tua família, entre os teus parentes, e também poderá ter problemas com pessoas fora da tua família. Como, por exemplo, poderá ter problemas no teu trabalho, poderá ter problemas nas tuas amizades, e também você poderá ter problemas com pessoas da igreja. Por exemplo, se você é um pastor, uma pastora, ou algum líder, você terá alguns problemas com os seus liderados. E se você é um membro de uma igreja, ou é alguma pessoa que faz parte da igreja, então tome cuidado, que você pode ter problema com os líderes, com os pastores ou com as pastoras. Então sonhar com chinelo quebrado ou arrebentado, significa conflitos, problemas, atritos, dificuldades, com pessoas. Pode ser pessoas da sua família, ou pessoas fora da tua família. Então, tome cuidado. E o que você tem que fazer? Sonhou com chinelo quebrado ou arrebentado? Ore a Deus, repreenda já todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo, para que não haja nenhum atrito, nem na sua família, nem com alguém fora da tua família. Porque os sonhos, quando Deus mostra, é para nós ficarmos alertas, para que estes problemas não venham sobre a nossa vida. E se estes problemas já estão na nossa vida, nós vamos orar para que os problemas vá embora. Agora, e se ainda não está acontecendo, para que estes problemas não aconteçam na tua vida, tá bom? Agora, e se você sonhar com chinelo branco? Bom, esse sonho significa que haverá na tua vida. Na tua vida financeira, na tua vida espiritual, ministerial, na tua vida no trabalho, no teu relacionamento, haverá paz, tranquilidade. Haverá uma tranquilidade muito maravilhosa. Também haverá coisas novas, coisas novas boas e terá mudanças na tua vida. Então, sonhar com chinelo branco, aí já é bom. Aí, já também significa prosperidade. Talvez, algo não estava prosperando na tua vida. E por causa de não estar prosperando nada na tua vida, faltou a tranquilidade e a paz. Agora, sonhou com chinelo branco, então a prosperidade vai entrar na tua vida. A paz e a tranquilidade, automaticamente, já entra na tua vida também. Bom, sonhar com chinelo branco, aí já significa que é para você colocar em prática a tua experiência, a tua sabedoria para que os problemas sejam solucionados. Também sonhar com chinelo velho significa que você já tem experiências o bastante para não passar pelos mesmos problemas ou que você já passou ou por algum problema que você está vendo que pode vir, mas que você tem experiência o bastante nesse problema que pode vir e você vai saber lidar com esta situação e com esse problema. E você vai ter sabedoria para que este problema possa ser resolvido por causa das suas experiências. Então sonhar com chinelo velho significa para você ficar alerta, para não cair nos mesmos problemas e nas mesmas dificuldades que você já passou e que você tem experiência o suficiente para não passar pelos mesmos problemas. Então sonhar com chinelo velho significa que você já tem experiência o bastante para não dar também ouvido para conversas tortas, para você não dar ouvido para conversas que querem prejudicar outras pessoas. Você já tem experiência o suficiente para não cair em armadilhas, para não cair em armadilhas de jogar um contra o outro também. Você já tem experiência o suficiente para saber se uma pessoa é falsa, se uma pessoa é verdadeira, se uma pessoa está falando a verdade ou se a pessoa não está falando a verdade. Também você tem experiência o bastante para que você possa passar pelos problemas e dificuldades que estão vindo, você possa passar e caminhar tranquilamente. Então está aí as interpretações de sonhar com chinelo quebrado ou arrebentado, sonhar com chinelo branco e sonhar com chinelo velho. Se inscreva nesse canal, nesse canal já tem mais de 348 vídeos com diversos tipos de sonhos e as suas interpretações que você vai aprender muito em como Deus fala conosco através dos sonhos para que você possa ser guiado no seu dia a dia ou tomar alguma decisão ou tomar posse da vitória e também não perder nenhuma oportunidade através das interpretações dos sonhos para que você possa ser guiado através dos sonhos, para que você possa ser abençoado ou abençoada. Você que já é inscrito ou inscrita, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Continue assistindo todos os vídeos desse canal e assista também todos os vídeos que serão postados todos os dias. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua saúde. E eu repito, você que ainda que não é inscrito, inscrito ou inscrita, se inscreva nesse canal. É só você clicar aí aonde está na frente da tela ou do seu computador ou do seu celular, está escrito inscreva-se. Clique aí que você já vai estar fazendo parte desse canal. Que Deus te abençoe.